Amém, amados? E eu quero então refletir com vocês sobre esse tema, o crente e a tribulação. Você sabia que o crente, ele passa a tribulação? Você sabia que o crente adoece? A teologia da prosperidade, que tem sido pregada todo dia, nas rádios, na televisão, fazendo o povo eleito de Deus errar, porque a Bíblia fala que, se possível, no final dos tempos, até mesmo os eleitos seriam enganados. E essa doutrina nefanda da prosperidade, que vem lá dos Estados Unidos, com Reagan e outros mais, tem entrado nas nossas comunidades e tem, na verdade, causado tristeza, angústia, eu diria patologias. As nossas comunidades, ao nosso povo, porque é uma doutrina teológica, uma teologia, que, na verdade, coloca o crente como se fosse um senhor, que reivindica, que determina, que dá ordens para Deus. É tão covarde esses pastores missionários, bispos e apóstolos, eles são tão covardes, que quando o crente adoece, que quando o irmão passa uma luta, uma prova, ele chega ao ponto de dizer, é porque a pessoa não tem fé, é porque a pessoa está no pecado. Eu ouvi, olha para você ver, de um desses líderes dizendo que o apóstolo Paulo tinha aquela enfermidade na carne, incurável, porque ele pediu a Deus cura, olha para você ver, porque o apóstolo Paulo não tinha fé, porque o apóstolo Paulo não reivindicou, não determinou e não conhecia esta revelação nova, nova, rema, porque eu quero falar com você, viu, irmão? Ei, ei, pastor líder, irmão, nós temos de parar com esse negócio que tem duas palavras de Deus, a palavra da Bíblia e a palavra rema, a logos e a rema, isso é heresia, gente, isso é heresia, entende? Esse negócio de palavras logos e palavra rema, e sabe o que eles dizem? Não, porque Paulo não conhecia a palavra rema. Então, eu quero começar a falar aqui sobre o crente e a tribulação, o crente e a aprovação que vem, crente adoece, ser crente é ser gente. Eu já compartilhei aqui com os amados sobre esse tema. Depois que você converteu, meu irmão, você não ficou blindado. Quando a pessoa converte a Jesus e isto é graça, e isto é graça, a graça de Deus não nos blindou. Nós não recebemos outro material, senão carne, gente, ser humano. Entende, meu irmão? E nós temos de ter cuidado, você é povo de Deus, e tem muitos irmãos angustiados, sofrendo, em meio às lutas que passam, às tribulações, porque se sentem deixados de lado por esses líderes que dizem, você não determinou, reivindique, determine, isso é mentira. Isso é uma teologia dos aproveitadores, os mercadores da fé. Pastor, se eu não creio que Deus cura, não creio que Deus cura. E é a decisão dele para a glória dele, e não existe nada marcado. O texto aqui que nós lemos diz, tende por motivo de toda alegria, o passar-lhes por várias provações. Irmãos, a palavra aqui, provação, tem o sentido de tribulação. Ela pode ser também traduzida como tentação. Pode também significar as pressões que vêm de fora para nos amassar, nos subjugar, para nos oprimir, nos derrotar. Pressões que vêm também, amados, de dentro. Aquelas dúvidas, interrogações, questionamentos, conflitos internos do nosso passado, do velho homem. E que nós temos que ter cuidado, porque de repente você tem um conflito. São os pensamentos que vêm da velha criatura, e você pensa que é o demônio. E esses pensamentos tentam mexer com a estrutura da nossa fé, e balançam nossas emoções, os nossos psiquismos, muitas vezes desordemam-nos. E muitas vezes balançam, mexem com toda a estrutura da nossa fé e das nossas convicções. Vejam, meus irmãos, nosso tema então é O Crente e a Tribulação. Quem escreveu esta carta aqui foi o apóstolo Tiago. Tiago, irmão do Senhor. E diz uma história que Tiago tinha um apelido. O apelido de Tiago era Joelhos de Camelos. Diz que este apelido surgiu dado pela sua vida de oração, de intercessão. Os apóstolos foram expulsos de Jerusalém, mais ou menos, no ano 35, 40. Este homem de Deus ficou em Jerusalém e se tornou um líder forte da igreja de Jerusalém. Tiago, Paulo havia convertido e quando ele chega em Jerusalém para conversar sobre as igrejas que foram fundadas, ele consulta e ele fala, admira e diz que em Gálatas, sobre um Tiago, era este Tiago aqui. Paulo considera um das colunas da igreja. Este Tiago aqui era o Tiago, filho de José e Maria, irmão do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Entende? A vida deste homem aqui é extraordinária. Este homem de Deus nos ensina algumas lições para que nós possamos ser consolados quanto as nossas tribulações, quando nós passarmos, tivermos passando por tribulações. e quem sabe você que está me ouvindo, você que está aqui no YouTube me ouvindo, ei querida, você que está na sala, você que está no escritório, você que está aí no seu carro, você que está aí nesse apartamento, nesse hotel, você que é povo de Deus e talvez está passando por tribulação, tribulação. Deus está me usando agora para poder ministrar esta palavra, o crente e a tribulação. você que faz parte da igreja do Senhor tem de entender uma coisa, todos nós passamos por tribulações. Saiba, meu irmão, que a tribulação é o meio usado por Deus para nos fazer servos, para nos fazer filhos, para nos lapidar, para moldar o nosso caráter, nos deixar mansos. Ah, meus irmãos, quanta tribulação que eu passei. E muitas vezes eu culpava as pessoas, mas era Deus tratando da minha interioridade, das minhas desordens, das minhas bagunças da alma, do meu passado, da minha vida lá do pecado. Todos nós teremos constantes tribulações. A Bíblia diz aqui que todos aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Tem outro aspecto também. este aspecto. E no original, esta palavra aqui, perseguidos, ela estava, eu estava vendo, significa pressionados. No original, a palavra perseguidos significa pressionados. Nós sofremos pressão demais por fora. Pressão no trabalho, pressão na empresa, pressão no contexto político, sociológico. E Tiago usa aqui uma palavra chamada dispensão no original. Esta palavra significa diáspora. Tiago pega o termo judeu e aplica este termo judeu à igreja. Porque todos nós, crentes, cristãos, sabemos que houveram várias diásporas, várias dispensões do povo judeu no passado. Pelo menos três. Houve uma época que dez tribos dispensaram, lembra? desapareceram, desapareceram, ficando apenas meio tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Depois, Benjamim e Judá foram levadas cativo para a Babilônia. Depois aconteceu que os turcos tomaram Jerusalém e espalharam os judeus por todos os cantos do mundo. E quando foi em 1946, foi restaurado o Estado de Israel. Apesar que muitos judeus enriqueceram e lá na diáspora muitos fizeram os seus negócios, muitos progrediram e não quiseram mais voltar para Jerusalém. Então, diáspora significa dispersão, fora de casa, sem lar. Eles ficaram espalhados. Tiago, então, pega aqui esse irmão do Senhor Jesus, o Tiago aqui pega esta palavra para dizer que nós, como povo de Deus, vivemos fora do nosso lar. Ele aqui quer dizer a todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor, que nós somos o que, irmãos? Forasteiros deste mundo. Olha que coisa maravilhosa. Eu até hoje nunca vi uma igreja evangélica com esse nome. Se você já viu, depois você fala comigo. Comunidade dos Forasteiros. Ó, um nome bom para você colocar na comunidade que está querendo montar, irmão. Igreja Presbiteriana dos Forasteiros. Eu nunca vi igual, eu nunca vi também comunidade dos sacerdotes de Cristo. Eu nunca vi comunidade dos embaixadores, porque a Bíblia fala que nós somos embaixadores, nós somos sacerdotes, nós somos forasteiros. Então, se você quiser pegar uma palavra bíblica, igual a igreja Presbiteriana, que vem da palavra presbítero, que é o ancião, o mais velho, aí, cunhou a palavra presbiteriana. Mais tarde, o discípulo lá de João Calvino, João Knox. Não é? Então, a igreja Batista, por que chama Batista? Aqui, olha, aqui fala que nós somos forasteiros neste mundo. É interessante que o apóstolo Pedro também escrevendo a sua carta, ele fala sobre isso. E ele escreve dizendo a todos aqueles que já aceitaram Jesus pela graça de Deus, que se encontra na Galáxia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, em Montes Claros, no Brasil, você aí nessa cidade, no Espírito Santo, você aí em Brasília, você aí em Salinas, você aí em Janaúba, todos estes são forasteiros, vivem na diáspora deste mundo, porque a nossa terra, a nossa pátria está nos céus, nós estamos voltando para lá. estamos espalhados aqui como forasteiros, não temos nada aqui não, gente, nós não somos deste mundo, todos nós, irmãos, estamos distante do nosso lar, estamos longe do nosso lar celestial, entende? Tem um hino para exoteriano, e você conhece também, você deve encantar, sou forasteiro aqui, em terra estranha, estamos indo para lá, entende, meu irmão? Então, Tiago e Pedro falam sobre estes forasteiros da diáspora, da dispensão, nós estamos aqui neste mundo como peregrinos, forasteiros, somos os dispenseiros do Senhor, louvados, Senhor Deus, estamos distando o nosso lar, minha gente, por isso que nós temos de estar, eu quero falar aqui, estamos, temos de nos sentir paz quando for o momento de morrermos, porque a morte, a morte, sabe o que é? A morte é o nosso encontro com o Pai, esta é a ideia de morte para o crente, o que é morte? Morte é o nosso encontro com o Pai, quando alguém morre aqui, já vai para o seio, para os braços do Pai, isso é morte, tenha medo da morte não meu irmão, não tenha medo, é verdade que a gente não quer morrer agora porque tem uns filhos, é verdade, é um dilema, a gente fica dividido, mas nós somos forasteiros aqui nesta terra, por isso amado, você tem de despertar para esta realidade, o nosso tempo aqui, nossa caminhada aqui, é para exercer o projeto de Deus, não é para ficar de braços cruzados, não é para brincar, é para exercer a vontade de Deus, é para desempenhar o ministério, é para glorificar o Senhor Jesus, isso tem de entrar na minha cabeça, na sua cabeça, tem de mexer com a gente e nós precisamos de trabalhar, trabalhar para o Senhor enquanto é cedo, enquanto dia, enquanto é dia, porque a noite chega, nós somos filhos da luz, não das trevas, nós somos do dia, não da escuridão, da noite, das trevas, seguimos a luz do mundo e aquele que segue a luz do mundo não anda em trevas, por isso, precisamos de despertar, desperta, ó tu que dormes e Cristo Jesus, Cristo Jesus te iluminará, se o Senhor não voltar e você não aguentar mais, poderá dizer como o apóstolo Paulo disse, completei a fé, guardei a carreira, será que você pode dizer isso, meu amado, será que no futuro você poderá dizer vai morrer com tranquilidade, certo que você como peregrino aqui fez alguma coisa para Deus, como embaixador, como pregoeiro da justiça, ou será que você vai como fazer como fez o poeta brasileiro que escreveu tantos livros, mas morreu angustiado, triste, porque a sua alma gritava agonizando por não ter feito nada para aquele que o criou para a sua glória, o Carlos Dumont de Andrade, morreu angoniado, aos cristãos da diáspora, aqui fala tribulação, eu oro ao Espírito de Deus para que esta mensagem neste momento continue entrando no teu coração, exploda no teu coração e te ensine, te eleve, te abençoe, te console neste momento, o crente tribulação, a primeira realidade que eu quero te falar a crente no Senhor, a tribulação atinge a todo crente, a tribulação atinge a todo crente, esta é uma realidade, Tiago é categórico aqui quando ele diz, ele fala que tem emotivo e toda alegria por passardes pela tribulação, crentes incrédulos, crentes sem trigo caruchado, porque eu aprendi esses dias aí através de um pastor que existe que existe na igreja o trigo o joio e o trigo caruchado, nesses dias Jesus está separando o trigo bom e o joio e o trigo caruchado, caruchado, tomara que você não faça parte do trigo caruchado, e Deus tem misericórdia de mim também, então Tiago quando escreve aqui, ele mostra para a igreja que a igreja passa a tribulação, e a tendência nossa é pensar que nós nunca entraremos em tribulação, muitas vezes ficamos semelhantes os amigos de Jó que olhavam para Jó e acusavam Jó de pecado, muitas vezes isso pode acontecer com a gente, a gente olha para o irmão e quando ele estiver está passando por tribulação, no casamento, na sua família, no trabalho, lá na empresa, quando as vicestudes vem, quando o vento sopra sobre aquela pessoa, sobre aquele irmão, pensamos e começamos a julgá-lo achando que ele está em pecado e a gente começa a falar no coração é aquele irmão teve algum problema, deve ter escondido algum pecado e não foi confessado, isso é conteúdo da teologia positiva da prosperidade, não é assim que alguns irmãos fazem gente, isso é pecado o irmão ficar julgando o irmão e aí alguns falam assim, aquele irmão está assim, sabe por quê? Ele está com o que ele plantou, Tiago aqui nos ensina que a tribulação atinge o crente mais fraco na fé e nós temos, sabe? E nós não temos aqui, olha, não temos um médium para julgar ninguém o crente passa por lutas só Deus sabe e muitas vezes consideramos aquele crente mais forte na fé e não é? É interessante, irmãos, que nós nós cremos na graça mas na prática nós pregamos as obras quando um irmão passa por tribulação nós não olhamos a vida dele e a sua firmeza a gente diz o Senhor está passando por tribulação porque o Senhor é, porque Deus porque você não está aguentando você é muito fraco nós temos de entender que tudo é graça meu irmão a tribulação atinge a todo crente mas o que sustenta é a graça o apóstolo Paulo escrevendo aqui apóstolo Paulo em gente 2 Coríntios capítulo 8 aqui em Coríntios 1.8 diz que sobreveio a ele uma tribulação que foi acima de suas forças e sabe o que ele diz aqui? Paulo em o homem do fogo o homem do poder a Bíblia diz aqui Paulo dizendo que a tribulação foi tão grande que ele chegou que ele chegou ao ponto de desesperar da própria vida Paulo gente Paulo o homem cheio do poder o homem cheio de graça diz que desesperou cadê os da afirmação positiva para reivindicar hein? a tribulação atinge a todos nós que estamos na diáspora neste mundo todos nós que não pertencemos este mundo que somos aqui os embaixadores que somos aqui os forasteiros os peregrinos pertencemos a outra pátria a pátria celestial e aguardamos ver o Senhor Jesus quem sabe a senhora minha irmã que está passando aí tribulação e muitas vezes os irmãos estão te condenando as pessoas da tua família estão falando com você cadê o teu Deus? cadê tua fé mulher? cadê o teu Deus mulher? escute minha irmã fique firme Deus tem um propósito nisso tudo todas as coisas concorrem cooperam para o bem daqueles que amam a Deus olhe para Deus olhe para o autor e consumador da tua fé minha irmã Jesus Cristo aqui em Filipenses 3.20 diz porque a nossa pátria a nossa pátria eu vou repetir a nossa pátria está nos céus onde aguardamos ver o Senhor Jesus Cristo iremos morar naquela cidade onde a luz é a luz do próprio Cordeiro de Deus que venceu que vai abrir o livro lá não vai precisar do sol porque a sua própria presença ilumina a todos a nossa propriedade permanente não é aqui na terra é lá onde aguardaremos ver os remidos do Senhor aqueles que tombaram no passado minha irmã Deus está me usando para dizer para você fique firme filha guarda isso aí meu amado a tribulação a tribulação atinge a todos nós esta é a primeira realidade que a gente precisa aprender ser crente não é viver de fantasia de utopia crente passa por lutas por perseguições e o Senhor Jesus Cristo diz aqui João 16 33 no mundo passareis por aflições mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo em segundo lugar a tribulação tem várias cores interessante você entendeu a tribulação tem várias cores Tiago usa aqui uma palavrinha várias alguns usaram outra palavra aqui para vários chamado multiforme a palavra no grego aqui é poiklos interessante muitas cores veja meus amados que a tribulação tem várias cores eu achei interessante um pastor fazendo aqui uma comparação e ele diz que de vez em quando a gente tem uma tribulação rosa rosa choque de vez em quando a tribulação vermelha escuro é o desemprego rosa choque é um problema bem bem íntimo pessoal uma desordem ali um medo muitas vezes o preto falência azul cítrico tribulação azul piscina desespero roxo amargura a tribulação o amarelo as cores sabe da tribulação ela vem em várias cores as multiformes são várias entende a ideia aqui no grego é essa e olha bem a tribulação é de várias cores meus amados vem de várias maneiras de repente é um filho que está doente de repente é um marido que não é crente talvez é você que está passando aí uma crise no casamento quem sabe é o desemprego que bateu uma enfermidade que bateu porta dentro uma calúnia levantada um problema na justiça uma perseguição vestibular que você não passou meu jovem um concurso que você fez estava tão expectativo estava tão esperando que você passaria você estudou você é menina de Deus você é rapaz de Deus mas não deu certo talvez é você moça está passando pela tribulação do desprezo o seu namoro acabou o seu noivo terminou tudo tribulação de um casamento que seu marido te abandonou com essas crianças tribulação das perdas gente nós nesse mundo passamos lutas talvez você perdeu um ente querido perdeu o seu carro perdeu essa pessoa que você tanto amava perdeu um bem precioso confiou em alguém e este alguém te traiu quem sabe vem de um assalto de um abuso vem de um escândalo tem várias cores a tribulação tem várias cores é tão verdade isso irmãos que neste momento tem muitas pessoas que estão me ouvindo passando por várias tribulações a bíblia diz aqui é uma loucura as coisas de Deus presta atenção loucura por isso que a bíblia diz em 1 Coríntios 2 14 que o homem natural não compreende as coisas de Deus tem gente que fala assim mas cadê teu Deus cadê teu Deus mulher cadê tua fé mulher tá aí que é isso aí que Deus é esse seu não é isso aí que as pessoas dizem é meus amados é assim as pessoas muitas vezes colocam joga na cara nossa entende fala com você cadê de repente você está passando por essa tribulação um caso que estourou no meio do povo adultério traição prostituição roubo de repente você fica sabendo que o irmão fulano caiu a irmã que você tanto confiava traiu o marido errado sim e nós entendemos que existe as cores as tribulações elas vêm de várias formas e é por isso eu volto a repetir quando a bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do espírito porque essas são discernidas espiritualmente as pessoas não crentes não compreendem essa ideia de você ter toda alegria o passar por tribulações por provações tá doido como é que eu vou ficar alegre pastor eu pedi um emprego mas é assim que a bíblia diz tem de motivo de toda alegria meus irmãos isso é uma doidura isso é uma coisa doida fala a verdade as coisas de Deus só são compreendidas pelas ovelhas de Deus as ovelhas do bispo das nossas almas que é Jesus ele diz as minhas ovelhas ouvem a minha voz entendem quando eu falo tem de motivo de toda alegria o passar por várias tribulações por várias provações pelas lutas pelas vicissitudes ei minha irmã Deus tá me usando pra falar com você que tá na tua casa agora aí só Deus sabe você da luta dessa tribulação misericórdia você tem que falar assim Deus eu não aguento mais esta noite você falou Deus eu não aguento mais eu não tô aguentando mais e Deus tá me usando pra dizer filha se alegre porque eu tenho um propósito em tudo isso isso é doidura pastor mas é doidura mesmo só quem compreende isso é quem tem Deus quem tem o Espírito Santo de Deus e o Senhor está aí o Senhor está aqui e Ele tá me usando pra dizer pra você que Ele não te desampara que neste momento de tribulação de luta pode se alegrar porque quando você se alegra o Espírito dele vem sobre você te consolando te animando te enchendo de esperança te motivando a seguir em frente a Bíblia fala que Paulo e Silas presos naquela prisão cantava louvores ao Senhor orava e cantava louvores orava e cantava louvores orava e cantava louvores meus amados igreja também passa por tribulações de repente é um problema que você está vivendo pastor na tua igreja de repente é uma crise ministerial Deus vai usar tudo isso pra fazer vocês crescerem igreja leia 1 Pedro capítulo 4 aqui fala decore aí servir uns aos outros cada um segundo o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus veja aqui multiforme é a palavra citada por Tiago Poicloss a multicolorida graça de Deus se existe a multiforme tribulação existe a multiforme graça ouça meu irmão se existe uma cor para cada tipo de provação há também uma cor de graça para dar sustentação cada cor de tribulação há uma cor de graça existe multicoloridas provações mas existe uma graça multicolorida que te sustenta nesta caminhada difícil de repente esta graça vem através de um hino vem através da ceia que reanima lá a igreja vem através de uma mensagem aqui como esta nessa rádio nesse youtube aqui vem através de um abraço uma saudação uma doação vem através de uma oração Deus tem os seus meios para derramar sua graça esses dias alguém ligou para mim e me disse pastor eu estava desesperado na minha casa e quando o senhor pregou o espírito santo usou a mensagem e encheu a minha vida enquanto o senhor pregava eu chorava eu chorava e Deus renovou-me naquela manhã irmão vocês não sabem o tanto de e-mails mensagem no facebook eu recebo as pessoas vão na igreja nossa lá domingo à noite um dia eu cheguei lá mas tinha um tanto de gente estamos aqui pastor para agradecer a vida do senhor Deus tenha abençoado o senhor aqui em Moscou nos usado o senhor esse dia eu fiquei achei interessante que uma pessoa da Bahia que acompanha nos através do youtube uma menina que estava advogando estava com uma crise e ela ouviu a mensagem ficou maravilhada da maneira como Deus nos usou é essa maneira de Deus usar Deus é bom Deus é gracioso não é por vaidade não mas eu quero citar aqui também uma moça espírita eu tenho uma mensagem no youtube que é uma das mensagens que são entre todas as quase 600 mensagens no youtube uma espírita que mora lá para o lado do santa catarina naquela região ouviu foi quebrantada Deus usou para poder abençoar aquela mulher que foi impactada pela graça e eu poderia ficar aqui irmãos eu sou um pouco meio assim cauteloso para não ficar falando de mim sabe Deus tem nos usado Deus usa são as multiformes cores da graça se existe as cores da tribulação existe as cores da graça que se revela de várias formas o crente e a tribulação o crente a tribulação é multicolorida a graça de Deus também só a graça é suficiente para cada cor de provação que você passar entende meu irmão esta é a graça irmãos graça não foi o pastor eugênio foi a graça Deus só me usou como vaso canal para fluir a sua graça neste momento eu estou certo que Deus está enchendo a sua vida com a graça com a sua graça quem sabe uma cor aí diferente hoje você não será mais a mesma não é porque sou eu estou pregando eu sou um instrumento eu sou um vaso mas Deus está me usando para dizer para você então em segundo lugar o tipo de tribulação são várias cores em terceiro lugar a tribulação é sempre um intervalo veja que Tiago diz aqui olha o passar ele não está dizendo ficar parar você não fica na tribulação para sempre entende você não fica lembra quando você há 10 anos sofreu de um problema de uma dificuldade você ficou ou não ficou então de vez em quando quando você estiver passando por tribulação e você está aí passando uma luta irmã volte o passado quantas lutas quantos problemas que você passou quantas dificuldades e Deus te sustentou te fortaleceu te amadureceu esta crise financeira que você está enfrentando Deus vai ensinar você nessa crise e quando você começar a estabilizar você vai valorizar mais o suor o trabalho o dinheiro economizar então cada tribulação que a gente faz a gente não fica nela é o momento aqui fala o passar ainda não chegou a cura ainda não chegou a libertação ainda não chegou a direção ainda ainda mas haverá um momento então aqui fala que também em terceiro lugar que a tribulação a tribulação é uma realidade que precisamos de entender que ela é sempre o intervalo ele diz aqui olha é o passar diz então você não vai ficar aí não minha irmã calma a calma é um tempo e nesse tempo honra a Deus glorifica a Deus louve ao Senhor Deus tem um propósito nessa tribulação neste problema mas o que o Tiago está dizendo aqui olha tende por motivo de toda alegria o passar diz é um tempo apenas é um tempo e em tudo isso Deus está forjando em você o caráter dele em você e é preciso nesses momentos de tribulação de perdas de lutas de crise nós precisamos de falar Senhor em tudo eu quero te agradecer em meio a tudo isso eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de mim você entende isso? então volte para a palavra e comece a orar em cima das promessas Deus nos deixou esta palavra para a nossa edificação aqui fala alegria o tema nosso é o crente e a tribulação outra coisa meus amados na tribulação nós precisamos de uma coisa que é de grande importância sabe qual é? sabedoria aqui em Tiago 5 1 fala se porém algum de vós alguém necessita de sabedoria peça a Deus meus amados na tribulação nós precisamos disso sabedoria sabedoria para entender o que Deus quer dizer qual é o plano dele sabedoria para não trair a fé a sabedoria para continuar firme entende? irmão Tiago entendia isso Tiago sabia que na tribulação a gente acaba fazendo besteira Tiago sabia que uma mulher atribulada ao saber que seu marido atraiu pode acabar querendo descontar o pecado dele Tiago inspirado pelo Espírito Santo entendia que uma pessoa que está atribulada por falta de emprego poderá querer arrumar o seu pão de outro jeito o rapaz em meia atribulação na área sexual poderá se entregar aí a uma vida de euforia descumprometida por isso que ele diz aqui se alguém tem falta de sabedoria você tem que pedir a Deus sabedoria meu amado minha amada sabedoria para relacionar com sua esposa sabedoria para lidar com seu adolescente sabedoria no ministério meu colega pastor porque gente se nós não tivermos sabedoria de repente a gente chuta o balde chuta o pau da barraca como dizia lá no seminário nosso irmão sabedoria vamos pedir a Deus sabedoria para na verdade viver diante este mundo este mundo aí incerto porque a nossa certeza está no senhor a nossa fé está nele e nós não andamos por vista nós andamos por fé ser crente é difícil amados vamos relembrar que então a tribulação atinge a todos nós ela vem multicolorida ela é sempre um intervalo na tribulação precisamos da alegria do espírito na tribulação precisamos de sabedoria e na tribulação precisamos de que oração aqui Tiago manda pedir peça a Deus é intercessão é preciso orar meus irmãos orar com a igreja e a igreja se precisar jejuar na tribulação é a oportunidade que você tem para clamar a Deus para que designe os seus anjos para batalha ou para batalhar ao nosso favor você está passando por tribulação com seu filho então chegou a hora de orar e não ficar xingando tribulação no casamento não é hora de ficar brigando discutindo é ir para o chão é colocar a boca no pó sabe por que tem mais de 3, 4 anos que você e sua esposa não se acertam meu irmão porque você não foi para o chão vai para a oração achei interessante que lá na Coreia diz que na igreja lá do Ponyongsu quando um casal está enfrentando lutas quando um casal está em tribulação eles pegam aquele casal e levam lá para o monte lá tem um sítio lá em cima e eles ficam lá sabe um tempo e quando descem alguns já descem já já desce a mulher esperando o neném coisa maravilhosa porque vão para a oração orem vocês dois para que você veja o milagre acontecer problemas tribulações na igreja é hora de orar se sua igreja está passando grandes tribulações convoca o povo ao jejum o jejum é bíblico meus irmãos faça isso enquanto é tempo senão você pode perder muita gente não se resolve problema de igreja tricotando fofocando falando xingando não se resolve problema na casa xingando seu adolescente xingando seu filho brigando com seu marido daqui a pouco vocês vão agredir um ao outro se resolve com a boca no pó ponha a boca no pó ponha a boca no pó pecado de edutério de roubo de prostituição na igreja não se resolve com fuxico com maledicência resolve com oração com clamor com choro você tem de chorar pelo seu povo pastor chorar pelas suas pelas suas ovelhas volta a repetir se sua igreja aconteceu lá escândalos só se resolve com joelho no chão você me ouviu joelhos no chão é coração coração que é a maior arma que o senhor nos deu meus irmãos eu já falei aqui vou repetir toda igreja tem escândalo toda igreja tem joio toda igreja tem tem épocas que a igreja sua passa pelo monte de transfiguração não é? que bênção que coinonia que alegria ou glória olha esse mas o povo está contribuindo a igreja cresce cresce aí de repente a luminosidade da transfiguração vai embora e aí vamos ver quem é quem aí começa a ter problemas e é aí que o pastor os presbíteros a liderança você que é crente tem de prevalecer Deus permite isso e usa isso para amadurecer a igreja você não pode ser criança entendeu? por isso eu quero te pedir pelo amor de Deus ore pelo seu pastor ajude-o cuide bem do seu pastor da família dele respeite os filhos dele quem sabe ele está sozinho lá em meio a tantos problemas que a igreja está passando cuidado não seja como os filhos de Coré eu quero orar por você agora a nossa mensagem hoje foi o crente e a tribulação nós baseamos aqui em Tiago e falamos algumas verdades mas eu gostaria de frisar com você de vez em quando a tribulação vem multiforme com várias cores mas assim como a tribulação a aprovação vem de várias cores é um problema com o filho com o marido com a esposa é um problema no trabalho é um desemprego é uma queda é uma perda é uma morte de alguém uma enfermidade é uma crise financeira várias cores assim também a graça é multiforme para vir nos curar usa o pastor Eugênio usa a leitura da bíblia usa o cântico usa o hino usa um congresso Deus usa todos os meios é a multiforme manifestação da graça de Deus para curar-nos muito obrigado pai a tua graça é maior do que a vida os meus lábios te louvam o meu coração regozija em Ti Tu és o nosso Deus eu te agradeço por essa palavra eu te louvo pelo privilégio que eu tenho de nesta rádio neste nessa conta nossa aqui do Youtube quantas pessoas que o Senhor tem usado o Senhor tem nos usado para abençoá-las para norteá-las eu te agradeço pelo privilégio pai e pai ensina-nos ensina-nos a ter um espírito de gratidão de alegria nós queremos te agradecer pela luta pelo problema mas queremos agora também te pedir por essa irmã por esse irmão por esse jovem que está passando tribulação que está angustiado alguns que estão querendo desistir essa mulher que está estagnada essa mulher que não sabe onde recorrer porque está no beco sem saída oh Deus de Tiago nosso Deus acolhe esta mulher derrama sobre ela a tua graça e eu declaro agora em teu nome em teu nome Jesus que a graça do Senhor vem sobre ela curando animando libertando que haja agora como se fosse um clique na mente no espírito dela e que ela possa ver agora a vida diferente olhar lá fora e ver o brilho do sol e ver as pessoas diferente do que ela tem visto em nome de Jesus pai eu te peço renove anime traga libertação acolha Senhor em nome de Jesus muito obrigado pela multiforme graça do Senhor muito obrigado Senhor porque o Senhor não nos desampara o Senhor está conosco nos assistindo nos animando muito obrigado bispo das nossas almas muito obrigado pastor nosso nós queremos ouvir a tua voz nós somos as tuas ovelhas que queremos ouvir o teu chamado queremos ser alimentados pelo Senhor que é o nosso pastor eu te peço agora Senhor me deu com toda ousadia em teu nome traga cura agora a esta mulher a este homem em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus lia a bíblia com os lábios comove a história de uma garota francesa que era cega um dia ganhou de presente um exemplar do evangelho de Marcos em Braille sistema tipográfico que utiliza caracteres em alto relevo permitindo a leitura com a ponta dos dedos com o passar do tempo surgiram alguns calos nos dedos da menina e ela acabou por perder completamente a sensibilidade a leitura portanto daquela forma se tornou impossível chorando ela se despediu do livro que tanto amava beijou ternamente como se se despedisse mesmo de uma pessoa para sua surpresa percebeu que seus lábios conseguiam distinguir as letras sua alma iluminou de uma nova alegria sem dúvida podia ler com o toque dos lábios e assim voltou a ler o livro de Deus com os lábios temos bons olhos temos luz elétrica suficiente para tornar possível a leitura à noite como se fosse dia claro temos bíblias em fitas cassete em vídeo em desenhos animados nossa geração deveria ser conhecida como a que mais leu ouviu e divulgou a bíblia em toda a história do mundo e porque não somos leia a bíblia perdoar perdoar é um dos mais nobres gestos de que é capaz o ser humano e também um dos mais difíceis quem sabe perdoar praticamente atingiu a perfeição pois viver sem ódio sem mágoa livre de todo ressentimento é possuir a verdadeira sabedoria de viver acima de tudo quem sabe perdoar compreende de modo pleno uma das maiores necessidades do ser humano ser perdoado sempre se errar faz parte da fraqueza humana ser perdoado é o único caminho para ser redimido do erro quem não recebe o perdão praticamente está impossibilitado de se recuperar negar o perdão é condenar o que errou a permanecer no erro o que é perdoar é admitir que a fraqueza humana esteja sempre presente mesmo na pessoa que vive na mais reta intenção e que o erro de hoje necessariamente não se repetirá amanhã assim perdoar é oferecer a pessoa um crédito de confiança você errou eu perdoo ofereço-lhe uma nova oportunidade aquilo que você fez não existe mais você é uma nova criatura com nova chance como é bom no momento de fraqueza receber uma nova oportunidade ter gente que confia em nossa recuperação quando um pai perdoa o filho o erro cometido lhe está dizendo exatamente isso meu filho você errou mas você pode ser diferente conte comigo por outro lado não o perdoando estará dizendo meu filho você não tem jeito mesmo não conte mais comigo é o caminho mais fácil para fazer com que o filho não lute mais para superar as próprias limitações é condená-lo a repetir o erro todos nós praticamente já vivemos esta gratificante experiência de termos sido perdoados em momentos de fraqueza foi esse perdão fraterno que nos deu ânimo para reiniciar o caminho por outro lado também já passamos pela dolorosa experiência de termos errado e não recebido o perdão reanimador foi muito difícil então recolher forças para recomeçar pareceu até que os outros tinham prazer em que permanecêssemos no erro em nos ver atolando sempre mais perdoar é reconhecer a quase infinita capacidade do ser humano de se regenerar por pior que alguém seja a chama da bondade nele não está extinta basta um pequeno sopro e a chama brilha com força transforma-se em labareda assim como ninguém é totalmente bom perdoar é participar da misericórdia divina que faz o sol brilhar sobre justos e injustos quanto maior o pecado mais intensa a presença amorosa de Deus saber perdoar é ser capaz de realizar o mais divino dos gestos para com o ser humano o gesto do perdão um dia uma criança chegou diante de um pensador e perguntou-lhe que tamanho tem o universo acariciando a cabeça da criança ele olhou para o infinito e respondeu o universo tem o tamanho do seu mundo perturbada ela novamente indagou que tamanho tem o meu mundo o pensador respondeu tem o tamanho dos seus sonhos se seus sonhos são pequenos sua visão será pequena suas metas serão limitadas seus alvos serão diminutos sua estrada será estreita sua capacidade de suportar as tormentas será frágil os sonhos regam a existência com sentido se seus sonhos são frágeis sua comida não terá sabor suas primaveras não terão flores suas manhãs não terão orvalho sua emoção não terá romances a presença dos sonhos transforma os miseráveis em reis faz dos idosos jovens e a ausência deles transforma milionários em mendigos faz dos jovens idosos os sonhos trazem saúde para a emoção equipam o frágil para ser autor da sua própria história fazem dos tímidos terem golpes de ousadia e os derrotados serem construtores de oportunidades sonho Augusto Kuhn lição do rato certa vez um rato olhando pelo buraco na parede vê o fazendeiro e sua esposa abrindo uma caixa pensou logo no tipo de comida que haveria ali ao descobrir que era ratoeira ficou aterrorizado correu ao pátio da fazenda advertindo a todos há uma ratoeira na casa uma ratoeira na casa a galinha desculpe-me senhor rato eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor mas não me prejudique em nada por favor não me incomode o rato foi até o porco e há ratoeira na casa ratoeira desculpe-me senhor rato mas não há nada que eu possa fazer a não ser orar por você mas fique tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas orações o rato dirigiu-se a vaca e há uma ratoeira na casa o que? ratoeira? por acaso você acha que eu estou em perigo? é claro que não então o rato voltou para a casa desolado e abatido para encarar a ratoeira naquela noite ouviu um barulho como o da ratoeira pegando sua vítima a esposa do fazendeiro correu para ver o que havia pego no escuro ela não percebeu que a ratoeira não havia pego um rato a ratoeira havia prendido a cauda de uma cobra venenosa é isso mesmo a cobra picou a mulher o fazendeiro a levou imediatamente ao hospital a esposa do fazendeiro voltou para casa porém com febre todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre nada melhor que uma canja de galinha o fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal como a doença da mulher continuava os amigos e vizinhos vieram para visitá-la então para alimentá-los o fazendeiro matou o porco a mulher não melhorou e acabou morrendo muita gente veio para o funeral o fazendeiro então sacrificou a vaca para alimentar todo aquele povo moral da história na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito lembre-se que quando há uma ratoeira na casa toda fazenda corre risco o problema de um é problema de todos nós aprendemos a voar como os pássaros a nadar como os peixes mas ainda não aprendemos a conviver como irmãos pense nisso como agir com sabedoria em situações propícias e adversas melhor é a boa fama do que o melhor perfume e o dia da morte do que o dia do nascimento melhor é a casa onde há luto do que ir numa casa onde está acontecendo um grande banquete porque onde há luto lembramos que um dia também iremos morrer e os vivos nunca devem se esquecer disso melhor é a tristeza do que o riso pois a tristeza faz o rosto ficar abatido mas torna o coração compreensível quem só pensa em divertir é tolo quem é sábio pensa também na morte é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir os elogios de um insensato melhor é o fim das coisas do que o seu começo a pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa controle seu gênio este teu jeito estúpido de ser não diga tudo o que lhe venha ao pensamento cuidado para você não alimentar o ódio você só prejudica a sua saúde e a sua paz de espírito se queres ser feliz não fique perguntando para si mesmo porque os dias passados foram melhores do que os dias de hoje porque fui feliz ontem e hoje não sou esta pergunta não é nada inteligente e nem original todos neste mundo devem ser sábios a sabedoria é tão bom como receber uma herança a sabedoria é melhor do que o dinheiro protege talvez muito mais do que ele a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui no dia da prosperidade desfrute dos seus bens mas no dia da adversidade considere que tudo vem de Deus e só ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol não existe ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros um conselho lhe dou e muito sábio não fique escutando tudo o que dizem ao seu respeito e as notícias maliciosas sobre as pessoas você poderá ouvir um dia ouvir o seu empregado falar mal de você mas pense bem será que você não tem até com frequência falar do mal dos outros usei a minha sabedoria para chegar a todas estas conclusões estava resolvido a ser sábio mas tenho que confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria pois só em Deus ela está inteira e sem retoques como pode alguém afinal descobrir o profundo e complicado sentido da vida no entanto sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas o mais profunda e sensamente possível queria encontrar respostas para as mesmas perguntas saber a razão de serem a maldade e a falta de juízo esta loucura devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte um certo tipo de mulher cujo coração é uma armadilha uma rede para pegar o tolo seus braços são correntes para prendê-lo o homem que procura agradar o senhor consegue fugir dela mas o fraco e o perverso este cai no seu laço de morte e se torna o seu prisioneiro descobri isso pouco a pouco quando procurei respostas para as minhas perguntas procurei outras respostas mas não achei nenhuma entre mil homens encontrei um em que eu poderia confiar tudo o que aprendi se resume nisto Deus nos fez simples e direito mas nós complicamos tudo somente os sábios sabem explicar as coisas a sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente ainda que desprovida de beleza e at